Boa noite família linda, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje mais uma vez estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente agradecer nosso senhor, obrigado meu Deus por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês, um grande beijo a todos, sou muito feliz com tudo meus amores. Boa noite gente, tudo bem com vocês? Vamos fazer o que Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é uma sobremesa de laranja, muito fácil, com poucos ingredientes. A gente vai usar três ingredientes, mas um opcional, não é isso mãe? Uma receitinha para você fazer no final de semana, para receber uma visita, não é isso mãe? Isso mesmo pessoal, a gente vai compartilhar com vocês em receitinha prática, fácil, rápida e econômica. Aqui é uma sobremesa, não é Sarinha? Sim. Então vamos lá. Pessoal, o primeiro passo que eu vou fazer, ele é opcional, tá? Se você não, tem gente que tem alergia à gelatina, a gente vai colocar aqui uma gelatina sem sabor. E aqui eu tenho água quente. Colocar aproximadamente meio copinho, pouquinho água. E aí a gente vai misturar. Você pode fazer esse processo aqui que eu estou fazendo no micro-ondas. Pronto, e agora aqui a gente vai... A gente manchou, ó. Agora a gente vai colocar pra cá. E agora, gente, aqui eu tenho laranja. Essa receitinha de laranja. Eu usei cinco laranjas desse tamanho, ó, pra fazer, pra espremer. Aqui tem cinco laranjas, que deu quase dois copos de 200 ml. Esse copo aqui, ele é bem grande, como vocês estão vendo. Então aqui é o suco concentrado da própria laranja, tá pessoal? Então vamos lá. Pra essa receitinha de hoje, a gente vai precisar... A gente vai colocar tudo na batedeira. A gente vai bater na batedeira, que está bem aqui, ó. Pera aí, Sari. Mostra aí. Aqui tá a batedeira. A gente vai colocar esse suco de laranja, que eu já peneirei, pra tirar aqueles gruminhos. Tá aí, né? Aí a gente vai colocar o creme de leite, que está aqui, ó. A gente tá colocando o creme de leite. Agora a gente vai colocar o leite condensado. E essa receitinha, ela é diferente, que ela é uma sobremesa, mas a gente vai bater na batedeira, né, Sarinha? Sim. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar raspinha de laranja. Vamos ver se isso aqui vai dar certo. Aí, gente, é opcional, tá? A gente vai colocar raspinha de laranja também aqui, ó. Pode colocar nesse menor, nesse maior. Mas nesse menor fica mais bonitinho. Se está dando de vocês ver, raspinha de laranja. Pronto. Está dando de ver, Sarinha, as raspinhas de laranja? Sim. Pra você que gosta de laranja, é uma opção super boa. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar aquela gelatina, ó. Que é opcional. E a gente vai levar pra bater na batedeira. Vamos bater uns três minutinhos e já já a gente volta. Então, pessoal, olha como ficou a consistência. Aí a gente vai pegar aqui copos descartáveis, né, Sarinha? Sim. E a gente vai colocando pra vocês verem, ó. Mas se você quiser colocar numa vasilha, tudo, o que a gente vai colocar nos copinhos vai ficar mais bonitinho, não é isso, mãe? É, pessoal. Mas se você quiser colocar numa única vasilha, pode. Uhum. Olha, ele já ficou cremoso, já. Já. A batedeira é pra deixar ele nessa cremosidade que vocês estão vendo. Quando a gente começou a bater, né, Sarinha? Tava bem líquido. E ele já tá ficando nessa consistência. A gente tá colocando em copos descartáveis. Uma colher, ó. A gente vai mostrar só esses quatro, tá, pessoal? Porque senão o vídeo vai ficar longo. Tá aí, né? Aí você pega a laranja e coloca mais raspinha. Pode ser também só quando já tiver gelado, né? Com essa raspinha. Isso também pode. Uhum. E agora, gente, você também não tiver isso aqui, pode colocar... Triunfo, então não colocar nada. É, isso aqui, mas é tipo atraente pras criançadas, né, Sarinha? Sim. Olha, pessoal. A gente vai colocar aqui, ó. E agora a gente vai levar pra gelar na geladeira, tá, pessoal? A parte da geladeira. E quando tiver geladinho, a gente volta pra mostrar como ficou, então até já. E não deu só essa quantidade. Não, pessoal. Vai dar outros copos. Tem mais. Aqui a gente fez só um quadro pra demonstrar. É. Mas a gente vai colocar esses em outros vasinhos, né? Isso aí, quando a gente volta, a gente vai mostrar todos os copinhos. Então, até já, pessoal. Aí você pode deixar as raspinhas pra colocar, gente. Já tá bem, ó, consistente, tá? Ele ficou bem consistentezinho. Já tá bem geladinho, pessoal. Você vai colocar na parte da geladeira, tá? Não é em congelador, não, tá, pessoal? Só na geladeira ele vai ficar bem geladinho e bem consistente. Pessoal, é melhor você deixar pra colocar esse enfeitinho, se você for fazer e colocar, né, Sarinha? Quando ele tiver já consistente. Porque ele consistente, ele não vai entrar lá pra dentro, ó. Ele fica bem, ó. Fica mais bonitinho, tá? Então, o certo é você colocar quando ele tiver assim, bem consistentezinho. Esse que eu tô usando, ele é napolitano, ó. De chocolate com morango. E bem que tem mais pra mim colocar nos outros. Então, meus amores, chegou aquele melhor momento da gente ver a consistência, né, Sarinha? Sim. Olha, pessoal, tá bem consistente. Tão servido. Olha, pessoal, a consistência e com certeza tá uma delícia, né, Sarinha? Sim. Tá bem geladinho. A gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Faça e se surpreenda com essa delícia. E se surpreenda. Gente, quase não sai com essa delícia de receita, meus amores. A gente vai finalizar por aqui. Fica consistência, muito cheiroso. E com certeza tá uma delícia. A gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Olha, gente. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Quando estiver chegando esse vídeo, o senhor vinha colocar a paz, o amor, a união em todos o coração. Um grande beijo. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.